Lição Ders Bola Kuroten Bola Kuroten Bola Kuroten Bola Kuroten Vesibol Elboiasbuel Vesibol Elboiasbuel Vesibol Elboiasbuel Vesibol Elboiasbuel Estar Yaquon Estar Yaquon Estar Yaquon Estar Yaquon Ciudad Medina Ciudad Medina Ciudad Medina Ciudad Medina Klub Elnadi Klub Elnaadi Klub Elnaadi Klub Elnaadi Amiga Ciudad Amiga Ciudad Amiga Ciudad Amiga Ciudad 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 من عند فليش سعيد فليش سعيد فليش سعيد فليش سعيد و حسن و حسن و حسن حسن لساو درس لساو درس بولا كوروطن بولا كوروطن فليش بول البوليس بول فليش بول البوليس بول إشتار يكون إشتار يكون سيداد مدينة سيداد مدينة قلوب النادي قلوب النادي أميغا صديق أميغا صديق دي من عند دي من عند فليش سعيد فليش سعيد أميغا أميغا حسن هنا 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 قوم ماذا قوم ماذا قوم ماذا أمييغا أمي? أميك؟ AIN FII AIN FII INTRODUZIR TAKDIM INTRODUZIR TAKDIM INTRODUZIR TAKDIM INTRODUZIR TAKDIM DEIXAI SEMAH DEIXAI SEMAH DEIXAI SEMAH DEIXAI SEMAH LUGAL LATIF LUGAL LATIF LUGAL LATIF LATIF PARK MINITZE PARK MINITZE PARK MINITZE PARK MINITZE TAK LAIB TAK LAIB TAK LAIB TAK LAIB OLHA OLHA MARHABAN OLHA MARHABAN AQUI AQUI HUNA AQUI HUNA QUAM MÁZE QUAM MÁZE EU EU ANA EU ANA EIN FI EIN FI INTRODUZIR TAK 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 DIJAY SEMAH DIJAY SEMAH DIJAY SEMAH LUGAL LATIF LUGAL LATIF PARK MINITZE PARK MINITZE TAK LAIB TAK LAIB LAIB SIENSIA OLM SIENSIA OLM SIENSIA OLM SIENSIA OLM VIJU NARÔ VIJU NARÔ VIJU NARÔ VIJU NARÔ OBRIGADO CHECKER OBRIGADO CHECKER OBRIGADO CHECKER OBRIGADO CHECKER PARA ILHA PARA ILHA PARA ILHA PARA ACIMA ACIMA FAUQ ACIMA FAUQ ACIMA FAUQ ACIMA FAUQ QUELOROSO DEF QUELOROSO DEF QUELOROSO DEF QUELOROSO DEF NAHM BEVİND AHLAN BIK BEVIND AHLAN BIK BEVIND AHLAN BIK BIK AHLAN BIK FSI Você 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 Irmão Chiquiq Irmão Chiquiq Irmão Chiquiq Irmão Chiquiq Ciência Olhem Ciência Olhem Vejo Naró Vejo Naró Obrigado Chacar Obrigado Chacar Para Ilá Para Ilá Acima Fauq Acima Fauq Que loroso Déf Que loroso Déf Nós Náxen 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 Bem-vinda Ahlan Bic Bem-vinda Ahlan Bic Você Ant Você Ant Irmão Irmão Chiquiq Irmão Chiquiq Vrfika Elta Hacuq Min Vrfika Elta Hacuq Min Vrfika Elta Hacuq Min Vrfika Elta Hacuq Min Klas Sofun Dirasi Klas Sofun Dirasi Klas Sofun Dirasi Klas Sofun Dirasi Vanya Venha Vanya Com licença Aoudr Com licença Aoudr Com licença Aoudr Com licença Aoudr TIR YEMLIK TIR YEMLIK TIR YEMLIK TIR YEMLIK OSU ISTEMIA OSU ISTEMIA OSU ISTEMIA OSU ISTEMIA MAIO OSU MAIO OSU MAIO MAIO OSU MAIA SOBAH MAIA SOBAH MAIA SOBAH MAIA SOBAH MAI EM MAI EM MAI EM MAI EM SENHORITA YOGHEB SONHORITA YOGHEB SENHORITA YOGHEB SENHORITA YOGHEB Verifica At-te-ha-c-u-qu-min Verifica At-te-ha-c-u-qu-min Clás Sof-un-de-ra-si Clás Sof-un-de-ra-si Venha Ta-ti Venha Con licença A-ud-r Con licença A-ud-r Ter Yem-lik Ter Yem-lik Osso Istame-a Osso Istame-a Maio Maio Wasabt Maio Wasabt Maio Maio Sabah Maio Sabah Maio Am Maio Am Senorita Yorib Senorita Yorib Todo mundo Eljamia Todo mundo Eljamia Todo mundo Eljamia Todo mundo Eljamia Oye Marhaban Oye Marhaban Oye Marhaban Oye Marhaban Oye Marhaban Eu Eu Mesmo Nefsi I I I I I I I I No No Ism No Ism No Ism No Ism Novo Al 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 Novo Al Del Novo Al Jer Novo Al Jadi I Mejena Tachay Yon I Mejena Tookay Yo I Tachay You Imagina Tachayun Máquina Álá Máquina Álá Máquina Álá Máquina Álá Guraqu Elfajwa Guraqu Elfajwa Guraqu Elfajwa Guraqu Elfajwa Sólido 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 Todo mundo Eljamiya Todo mundo Eljamiya Oi Marhaban Oi Marhaban Eu mesmo Nafsi Eu mesmo Nafsi I I I I Nome Ism Nome Ism Novo Eljadid Novo Eljadid Imagina Imagina Tachayun Imagina Tachayun Máquina Álá Máquina Álá Guraqu Guraqu Elfajwa Guraqu Elfajwa Sólido 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 Vestir, facitane, artista, fenen, artista, fenen, artista, fenen, artista, fenen. Artista, fenen, aviante, el mecanía, aviante, el mecanía, aviante, el mecanía, segredo, ser, segredo, ser, segredo, ser, segredo, ser, subtraír, torr, subtraír, torr, subtraír, torr. Escriturário Mouallafun kitabey Escriturário Mouallafun kitabey Escriturário Mouallafun kitabey Escriturário Mouallafun kitabey Ampla Kabir Ampla Kabir Ampla, cabir, ampla, cabir, fritar, yaqla, fritar, yaqla, fritar, yaqla, hamburgir, 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 hamburro, hamburro, hamburgir, hamburro, 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 hamburro Vestir Facitain Artista Fernan Adiante Adiante Segredo Ser Subtrair Escriturário Ampla 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 Kabir Fritar Iqla Fritar Iqla Hamburger 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 Seer Seer Ghader Seer Ghader Beaer Qayet Beira Beira Qayet Beira Tabiri For Kaiet Lá a Khad Mingai Lá a Khad Mingai Lá a Khad Míngai Lá a Khad Inventar It Steran Enventar It Staran Inventar 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 IKHTERÀ Simples BASÍT Simples BASÍT Simples BASÍT Simples BASÍT CAPACETE RÚDA CAPACETE RÚDA CAPACETE RÚDA CAPACETE RÚDA RELAXAR EL ESTARIJÁ RELAXAR EL ESTARIJÁ RELAXAR RELAXAR EL ESTARIJÁ RELAXAR EL ESTARIJÁ POUPAR IDOFÍ POPUPAR IDOFÍ POPUPAR IDOFÍ POPUPAR IDOFÍ OPINIÁM RÓI OPINIÃO RÓI OPINIÃO RÓI OPINIÃO RÓI Aceita Eu afiqo ala Aceita Eu afiqo ala Aceita Eu afiqo ala Aceita Eu afiqo ala Violento Anif Violento Anif Violento Anif Violento Anif Pared Há it Pared Há it Ninguém Lá a had Ninguém Lá a had Inventar Irretará Inventar Irretará Simples Desir Simples Desir Capacete Ruda Capacete Ruda Relaxar 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 Poupar Poupar Idafi Opinião Rai Opinião Rai Aceita Idafi 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 violento anif luta 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 lugar colocar Máquina lugar colocar Máquina lugar colocar Máquina Lugar Escorregar Inzilaq Escorregar Inzilaq Escorregar Inzilaq Escorregar Fogo Orgulhoso Cavalo Hissan Cavalo Hissan Cavalo Hissan Cavalo Hissan Biblioteca Mektaba Biblioteca Mektaba Biblioteca Mektaba Biblioteca Mektaba Diferença Firac Diferença Firac Diferença Firac Diferença Firac Qualquer coisa Éxé Qualquer coisa Éxé Voluntário Voluntário Tato Voluntário Voluntário Tato Voluntário Tato Luta Luta Lugar Colocar Makan Escorregar Escorregar Fogo Nair Orgulhoso Fakhour Cavalo Hison Cavalo Hison Biblioteca Mectaba Biblioteca Mectaba Diferença Firac Diferença Firac Qualquer coisa Acha Qualquer coisa Acha Voluntário Tatoua Voluntário Tatoua Surpreendente Raiatun Surpreendente Raiatun Surpreendente Raiatun Surpreendente Raiatun Linha Linha Sof Linha Sof Linha Sof Linha Sof Construção Biná Construção Biná Construção Biná Construção Biná Sussurro Remissa Sussurro Remissa Sosur Hamissa Sosur Hamissa Ainda Mãe o zel Ainda Mãe o zel Ainda Mãe o zel Ainda Mãe o zel Atividade Nascar Atividade Nascar Atividade Nascar Atividade Nascar Informação Malumete Informação Malumete Informação Malumete Informação معلومات برنامج 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 غرافك خريطة غرافك خريطة غرافك خريطة غرافك خريطة صدق صحي صدق صحي صدق صحي صدق صحي صحي surpreendente رائعة حقا surpreendente رائعة حقا linha صف linha صف construção بناء construção بناء Sussurro. Hamissa. Sussurro. Hamissa. Ainda. Meio zel. Ainda. Meio zel. Atividade. Na chave. Atividade. Na chave. Informação. Ma'lumat. Informação. Ma'lumat. Programa. Bernamez. Programa. Bernamez. Gráfico. Kharitatan. Gráfico. Kharitatan. Saudável. Sahi. Saudável. Sahi. Bald. Delu. Bald. Delu. Bald. Delu. Bald. Delu. Resistente. Cossi. Resistente. Cossi. Resistente. Cossi. Refeição. Wejba. Refeição. Wejba. Refeição. Wejba. Refeição. Wejba. Desperdício. Al-mukhalilafat. Desperdício. Al-mukhalilafat. Desperdício. Al-mukhalilafat. Desperdício. Al-mukhalilafat. Fresco. Pazij. Fresco. Pazij. Fresco. Pazij. Fresco. Pazij. Cuidado. R-e-a-ya. Cuidado. R-e-a-ya. Cuidado. R-e-a-ya. Cuidado. Meio ambiente. B-e-a. Meio ambiente. B-e-a. Meio ambiente. Excelente 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 Questionário Lourdes Questionário Lourdes Questionário Lourdes Questionário Lourdes Poluits Talawes Poluits Talawes Poluits Talawes Poluits Talawes Balb Dalou Balde Dalou Resistente Cossi Resistente Cossi Refeição Refeição Wajbah Refeição Wajbah Desperdício Al-Mukhalifat Desperdício Al-Mukhalifat Fresco 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 Pazij Cuidado Reaia Cuidado Reaia Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Bia Excelente Moume Tese Excelente Moume Tese Questionário Lourdes Questionário Lourdes Poluits Talawes Poluits Talawes Ganhar Yafuz Ganhar Yafuz Ganhar Yafuz Ganhar Yafuz Sôl El Pimso Sôl A principal El Nego El Nego A principal El Nego El Nego El Nego El Nego El Nego El Nego A principal. Al-assassia. Engenheiro. Muhendis. Engenheiro. Muhendis. Engenheiro. Muhendis. Engenheiro. Muhendis. Piloto. Tayar. Piloto. Tayar. Piloto. Tayar. Piloto. Tayar. Ator. El-mumessil. Ator. El-mumessil. Ator. El-mumessil. Ator. El-mumessil. Scientista. Amun. Scientista. Amun. Scientista. Amun. Scientista. Amun. Enj. Melak. Enj. Melak. Enj. Melak. Exemplo. Mithal. Exemplo. Mithal. Exemplo. Exemplo. Mithal. Soldado. Jondil. Soldado. Jondil. Soldado. Jundi Soldado Jundi Ganhar Yafuz Ganhar Yafuz Saúde Açaja Saúde Açaja A principal A principal A principal A principal Engenheiro Mohendis Engenheiro Mohendis Piloto Tayar Piloto Tayar Ator Al-memethel Ator Al-memethel Scientista Amun Scientista Amun Anjo Malek Anjo Malek Exemplo Mithel Exemplo Mithel Soldado Soldado Jundi Soldado Jundi Futuro Mustakbel Futuro Mustakbel Futuro Mustakbel Mustakbel Neturiza Neturiza Tabiatan Natureza Tabiatan Natureza Tabiatan Plantar Nebet Plantar Nebet Plantar Nebet Plantar Nebet Respeito Respeito Ihtiram Respeito Ihtiram Respeito Ihtiram Ihtiram Selvagem Berri Selvagem Berri Selvagem Berri Selvagem Berri Local Mوقia Local Local Mوقia Local Mوقia Local Mوقia Roza Irtasar Roza Irtasar Roza Irtasar Roza Irtasar Blitz Tezkyro Blitz Tezkyro Blitz Tezkyro Tamanho Bihajim Bihajim Tamanho Tamanho Bihajim Tamanho Bihajim Tamanho Bihajim Lojista Amuyan ilmachvan Lojista Amuyan ilmachvan Logista Amojainilmachzan Logista Amojainilmachzan Fturu Mustakbel Fturu Mustakbel Neturiza Tobiata Neturiza Tobiatan Plantar Nebat Plantar Nebat Respeito Ihtiram Respeito Ihtiram Selvagem Berri Selvagem Berri Local Malka Local Malka Rosa Irtasa'a Rosa Irtasa'a Blitz Tadkira 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 Tamanho Behajim Tamanho Behajim Logista Amojainilmachzan Logista Amojainilmachzan Plastikum Plastikum Plastik 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 Reciclar Shampoo As vezes As vezes As vezes As vezes Usualmente 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 Passado 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 Homem de negócios Homem de negócios Diretor Modir Diretor Modir Diretor Modir Diretor Modir Programador Mubermas Programador Muberumaz Advogado 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 Almojamiya Plastic 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 Reciclar I'ádat o taduir Reciclar I'ádat o taduir Shampoo 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 As vezes Ba'du l'ahyan As vezes Ba'du l'ahyan Usualmente Usualmente A'datan Usualmente A'datan Passado Almodi Almodi Passado Almodi Homem de negócios Rajulun Amalan Homem de negócios Rajulun Amalan Diretor Mudir Mudir Diretor Mudir Programador Muberumaz Programador Muberumaz Muberumaz Raiis President Raiis President Raiis President Raiis Pinista A'azif Albiánu Pinista A'azif Albiánu Pinista A'azif Albiánu Pinista A'azif Albiánu Sopping Mujemma In te жизни Sopping Mujemma In teExcuri Sopping Mujemma In teency Sopping Mujemma In te ready Internet Alīnterneth Internet Alīnterneth Internet El internit Internet El internit Glic Encor Glic Encor Glic Encor Glic Encor Tigela A Tigela A Tigela A Tigela A Rir Yadhak Rir Yadhak Rir Yadhak Rir Yadhak Senhor Seyyid Sseyid Senor Seyyid El Senor Sayyid El Correr Yajiri a byt Correr Yajiri a byt Sibonet Salubun Sibonet Salubun Sibonet Salubun Sibonet Salubun President Presidente Raiis Presidente Raiis Pinista Aazifu al-Bianu Pinista Aazifu al-Bianu Shopping Mujama'an tijari Shopping Mujama'an tijari Internet Al-Internet 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 Click Ancor Click Ancor Tijela A Tijela Al-Internet Al-Internet Rir Yadhaq Rir Yadhaq Senyor Sayyidi Al-Internet Senyor Sayyidi Al-Internet Correr Yajriyabit Correr Yajriyabit Sibonet Sibonet Salbun Sibonet Salbun Bolo Kika Bolo Kika Bolo Kika Bolo Kika Kika Lançar Lançar Yeru mei Lançar Yeru mei Lançar Yeru mei Choro Lhebki Choro Lhebki Choro Lhebki Choro Lhebki, banulho, adliudá, banulho, adliudá, banulho, adliudá, banulho, adliudá, Deus, Allah, Deus, Allah, Deus, Allah, Deus, Allah, diligente, mas durd, diligente, mas durd, Clima, taxe, nublado, gãim, nublado, gãim, nublado, gãim, nublado, gãim. Nublado Rãim Nerva Dabada Nerva Dabada Nerva Dabada Nerva Dabada Suave Matadil Suave Matadil Suave Matadil Suave Matadil Bolo Kika Bolo Kika Lançar Yerumil Lançar Yerumil Yerumil Choro Lhebki Choro Lhebki Banulho Adliuda Banulho Adliuda Deus Allah Deus Allah Diligente Diligente Majtuhd Diligente Majtuhd Clima Taqs Clima Taqs Nublado Raim Nublado Raim Nerva Nerva Dabada Dabada Nerva Dabada Suave Matadil Suave Matadil Simbulu Roms Symbolo Roms Symbolo Roms Symbolo Roms Ventoso Aya Slef Ventoso Aya Slef Ventoso Aya Slef Bravo Suja Bravo Suja Bravo Suja Bravo Suja Inteligente Daqui Dhaqui 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 Por sorte Saeed Elhaz Por sorte Saeed Elhaz Por sorte Saeed Elhaz Por sorte Saeed Elhaz Seco Jaf Seco Jef Seco Jef Seco Jef Menubuloso Dolbebi Menubuloso Dolbebi Menubuloso Dolbebi Nubuloso Dolbebi Nubav Mithlaj Nubav Mithlaj Nubav Mithlaj Nubav Mithlaj Ensolarado Mushmis Ensolarado Mushmis Ensolarado Mushmis Ensolarado Mushmis Viagem Essefar Viagem Essefar Viagem Essefar Viagem Essefar Simbulu Roms Simbulu Roms Simbulu Ventoso Aesif Ventoso Aesif Bravo Suja Bravo Suja Suja Inteligente Zaki Inteligente Zaki Por Sorte Por Sorte Saeed Alhaz Por Sorte Saeed Alhaz Seco Jaf Seco Jaf Menubuloso Mute Dabab Dabab Moj 민 Nubav Nubal Ensolearado Ensolearado Viagem Rápido Rápido Arranjou luthelji Arranjou luthelji Temperatura Darajatulharara Temperatura Darajatulharara Temperatura Darajatulharara Temperatura Darajatulharara Tornar-se E o sebe'h Tornar-se E o sebe'h Tornar-se E o sebe'h Tornar-se E o sebe'h Acreditam 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 Calendário Ciclo. Doura. Honesto. Sódiq. Honesto. Sódiq. Honesto. Sódiq. Honesto. Sódiq. Sopa. Hasá. Sopa. Hastá. Sopa. Hasá. sopa hasa girson nadal girson nadal girson nadal girson nadal rápido bisura rápido bisura o anek de neve arraju luthelji o anek de neve arraju luthelji temperatura darajatul harara temperatura darajatul harara darajatul harara turnar-se yusbeh tornar-se yusbeh acreditam yusoddiq acreditam yusoddiq calendário ettaquim ettaquim calendário ettaquim ciclo daura ciclo daura honesto sáddiq honesto sáddiq sopa hasa 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 gilson nadal gilson nadal clássico kelasi clasico tela cq claskico tela cq brinde do sol eichok brinde do sol eichok Eshnáq Brilhos do sol Eshnáq Brilhos do sol Eshnáq Sorte Háð Sorte Háð Sorte Háð Sorte Háð Cúrdur Háð Corredor Háð Corredor Háð 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 Fábula Adorável Adorável Jamil Adorável Adorável Jamil Nascermos Maulud Nascermos Maulud Nascermos Maulud Nascermos Maulud 13 13 13 13 13 13 13 13 Dragão Timmín Dragão Timmín Dragão Timmín Clássico 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 Brilho do Sol Ixlóquo Ixlóquo Brilho do Sol Ixlóquo Sorte Ház Sorte Ház Corredor Jasc Házsico Házico 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 Smel Ixlóquo Lázico Cáceo Házico Házico Horroquí Házico Házico Jamil Adorável Jamil Nascermos Mouloud Nascermos Mouloud Treze Thaláfata achar Treze Thaláfata achar Dragão Termine Dragão Termine Neve Felge Neve Felge Neve Felge Neve Felge Mensagem Ressalha Mensagem Ressala Mensagem Ressala Mensagem Ressala Lua Al-Qimr Lua Al-Qimr Lua Al-Qimr Lua Al-Qimr Perigoso Jutir Pribor Prigoso Jutir 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 Friado 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 Arroz Erros 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 mernidos Partida Mubáratán Partida Mubáratán Partida Mubáratán Partida Mubáratán convite gaga convite gaga convite gaga convite gaga rezao saba rezao e sebe rezao saba rezao As-sebab Como Mithl Como Mithl Como Mithl Como Mithl Neve Felge Neve Felge Mensagem Resala Mensagem Resala Lua Al-Qimr Lua Al-Qimr Perigoso Khotir Perigoso Khotir Friado Friado Arroz 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 Partida Mubarotan Partida Mubarotan Convite Ga'a Convite Ga'a Rézão Rézão É-sebab Rézão É-sebab Como Como Mithl Como Mithl Escolher 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 Aguarde 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 Mo'al-lique Aguarde Mo'al-lique Mo'al-lique Pressa Agel Pressa Agel Pressa Agel Abala Mihil Abala Mihil Abala Mihil Abala Mihil Masculino Abala Gutar Tazmī-a Gutar Tazmī-a Gutar Tazmī-a Coutar Tasmia Ovo Biodo Ovo Biodo Ovo Biodo Ovo Biodo Alimentação Terviaten Alimentação Terviaten Terviaten Alimentação Terviaten Alimentação Terviaten Inseto Hachro Inseto Hachro Inseto Hachro Hachro Inseto Hachro Distrito Minutaca Distrito Minutaca Distrito Minutaca Distrito Minutaca Escolher Hachro 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 Aguarde Moallique Aguarde Moallique Pressa Pressa Agel Pressa Agel Abelha Nihil Abelha Nihil Masculino Adhachro Adhachro Clutar Tasmia Clutar Tasmia Ovo Bildu Ovo Bildu Alimentação Alimentação. Taghviatan. Alimentação. Taghviatan. Inseto. Hasro. Inseto. Hasro. Distrito. Minpaqa. Distrito. Minpaqa. Queimar. Hork. Queimar. Hork. Queimar. Hork. Queimar. Hork. Ventura. Rosem. Ventura. Rossem. Ventura. Rossem. Ventura. Rossem. Objetivo. Hadaf. Objetivo. Hadaf. Objetivo. Hadaf. Objetivo. Hadaf. Igraja. Caniça. Igraja. Caniça. Igraja. Caniça. Igreja Caniça Lembrar Tudo cur Lembrar Tudo cur Lembrar Tudo cur Lembrar Tudo cur Cumprimentar Rahab Cumprimentar Rahab Cumprimentar Rahab Cumprimentar Rahab Briant Mushrik Briant Mushrik Briant Mushrik Briant Mushrik Sombrio Dakin Sombrio Dakin Sombrio Dakin Sombrio Dakin Esqueço Nansa Esqueço Nansa Esqueço Nansa Esqueço Nansa Rainha Mélika Rainha Mélika Rainha Mélika Rainha Mélika Queimar Queimar Hark Queimar Hark Pintura Rossim Pintura Rossim Objetivo Hadef Objetivo Hadef Igreja Igreja Caniça Igreja Caniça Lembrar Tudkur Lembrar Tudkur Cumprimentar Cumprimentar Rahb Cumprimentar Rahb Briant Mushrik Briant Mushrik Sombrio Dakin Sombrio Dakin Esqueço Nansa Esqueço Nansa Rainha Mélika Rainha Mélika Lida Zaim Lida Zaim Lida Zaim Lida Zaim Götangulu Mustatil Götangulu Mustatil Götangulu Mustatil Götangulu Mustatil Sputura Khabr Sputura Khabr Sputura Khabr Sputura Khabr Pru Dikromil Pru Dikromil Pru Dikromil Pru Dikromil Otru Otru Íkhar Otru Íkhar Otru Íkhar Otru Íkhar Mílho Chububu Dura Mílho Mílho Chububu Dura Mílho Chububu Chububu Dura Múrandu Múdekir 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 Pru Múdekir Múdekir Kurida ASEL Kurida ÁSEL Kurida Asel Kurida Acol Quadra Mana Quadra Mana Quadra Mana Quadra Mana Detaj Best Detaj Best Detaj Best Detaj Best Leader Zaim Leader Zaim Rectangulo Mustatil Rectangulo Mustatil Spultura Cabr Spultura Cabr Pro Dicromi Pro Dicromi Outro Échar Outro Échar Milho Hububudura Milho Hububudura Murando Mudakira Murando Mudakira Crida Ácel Crida Ácel Cuadra Mena Cuadra Mena Detar Best Detar Best Construir Biná Construir Biná Construir Biná Construir Biná Lavo Gêneb Lavo Gêneb Lavo Gêneb Lavo Jêneb Castanho Bena Castanho Bena Castanho Bena Castanho Bena Claro Wáldah Claro Wáldah Claro Wáldah Claro Wáldah Noite Líl Noite Líl Noite Líl Noite Líl Famoso Meshur Famoso Meshur Famoso Meshur Famoso Meshur Esquerda Aliasar Esquerda Aliasar Esquerda Aliasar Esquerda Aliasar Em linha Rita Mubexara Em linha Rita Mubexara Em linha Rita Mubexara Em linha Rita Mubexara Escritório Mectab Mácar Márocaz Escritório Mectab Mácar Márocaz Escritório Mectab Mácar Márocaz Escritório Mectab Mácar Márocaz Postar Barid Postar Barid Postar Barid Postar Barid Construir Biná Construir Biná Lavo Gêneb Lavo Gêneb Castanho Bená Castanho Bená Claro Wadah Claro Wadah Noite Lil Noite Lil Famoso Meshur Famoso Meshur Meshur Esquerda Aliasar Esquerda Aliasar Aliasar Enlinha Rita Mubacharah Mubacharah Enlinha Rita Mubacharah Escritório Mekteb 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 Postar Barid Postar Barid Mekteb Tarant Turenth Ashena Tarant Longe Nas proximidades Passear 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 Banco 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 Volta Mustadirun currawi Volta Mustadirun currawi Volta Mustadirun currawi Volta Mustadirun currawi Sugerir Enquanto Mandar Ircale Mandar Ircale Mandar Ircale Mandar Ircale Impressionar Ajaban Impressionar Ajaban Impressionar Ajaban Impressionar Ajaban Durante Athná Durante Athná Longe Baídan Longe Baídan Nas proximidades Majawaz Nas proximidades Majawaz Pesjar Pesjar Ma'alim Al-Madina Pesjar Ma'alim Al-Madina Banco 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 Volta Volta Mustadíron Kurawi Volta Mustadíron Kurawi Sugerir Iktarach Sugerir Iktarach Enquanto Enquanto Fihine Enquanto Fihine Mandar Ircale Mandar Ircale Impression Impression Arjaban Impression Arjaban Cartão Pestal Bitaqatun Baridia Cartão Pestal Bitaqatun Baridia Cartão Pestal Bitaqatun Baridia Ferronvía Parikissica Kiel Hadidia Fihine Tariqissica Kiel Hadidia Tariqissica Kiel Hadidia Fihine Tariqissica Kiel Hadidia Ferrovia Tariq-e-sika-kel-hadidia Exposição Tabayan Exposição Tabayan Exposição Tabayan Exposição Tabayan Frente Amami Frente Amami Frente Amami Frente Amami Enigma Lúgz Enigma Lúgz Enigma Lúgz Enigma Lúgz Sentir Yash'ur Sentir Yash'ur Sentir Yash'ur Sentir Yash'ur Jaj'e Sábeqan Jaj'e Sábeqan Jaj'e Sábeqan Jaj'e Sábeqan Exстав Bicep Nej'e Bicep Ébqan Difícil 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 Cartão-pestal Cartão-pestal Ferrovia Ferrovia Exposição Exposição Frente Amami Frente Amami Enigma Lúgz Enigma Lúgz Sentir Lúgz Sentir Lúgz Sim Seat Pesar 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 Difícil Açab Difícil Açab Popt Fakir Popt Fakir Popt Fakir Popt Fakir Cedo Mubakiron Cedo Mubakiron Cedo Mubakiron Cedo Mubakiron Ctigre Nimr Ctigre Nimr Ctigre Nimr Ctigre Nimr Roda Sver Tiri Cedo Z findet Cbor Tiri Cedo Cedo Mubakiron Concrete C superior Tiri Cedo ido Ásia Descobrir O que tu chefe? 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 Coração Qalb Coração Qalb Coração Qalb Coração Qalb Ilha Jaziratan Ilha Jaziratan Ilha Jaziratan Ilha Jaziratan Indiano Hindi Indiano Hindi Indiano Hindi Indiano Hindi Popt Fakir Fakir Popt Fakir Cedo Mubakiron Cedo Mubakiron Tigre Nimr Tigre Nimr N club O que tu fale? São Para tu famy gl 대�, eh ? тобida 알 Por que? Para tu fames O que tu fames ese ne tease dimitri Ne Son 생 Yo No O que tu chefe? Descobrir. O que tu chefe? Coração. Calbe. Coração. Calbe. Ilha. Jaziratan. Ilha. Jaziratan. Indiano. Hindi. Histórico. Tarechi. Histórico. Tarechi. Histórico. Tarechi. Histórico. Tarechi. Enviar. Barid. Enviar. Barid. Enviar Barid Enviar Barid Velozes Bissura Velozes Bissura Velozes Bissura Velozes Bissura Tipo Tayyubil Kalb Tipo Tayyubil Kalb Tipo Tayyubil Kalb Tipo Tayyubil Kalb Emprestar Iqrad Emprestar Iqrad Emprestar Iqrad 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 Alcance Alcance Tassle Iqans Tassle Iqans Tassle Iqans Tassle Iqtronikum IUTRONICUM 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 COUNITAR LITTIÇAD COUNITAR LITTIÇAD COUNITAR Comunitar Através O negócio Um negócio Um negócio Um negócio Histórico Tarechi Enviar Enviar Velozes Tipo Emprestar Iqrad Ocans Ocans Através Abre Através Abre O negócio A'malan O negócio A'malan Cozinhar 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 Período 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 Otla Pergar 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 Mudans 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 Yataghyroun Koum Alcalb Koum Alcalb Koum Alcalb Koum Alcalb Filou Fashil Filou Fashil Filou Fashil Falhou Fácil Precisar Bechájatin ilha Precisar Bechájatin ilha Precisar Bechájatin ilha Precisar Bechájatin ilha Ordem Talab Ordem Palab Ordem Palab Ordem Palab Fazer compras Metjer Fazer compras Metjer Fazer compras Metjer Fazer compras Metjer Cozinhar Tabr Cozinhar Tabr Bebida Yashrab Bebida Yashrab Período de férias Outla Período de férias Outla Pergar Defa Pergar Defa Mudança Yatagayarun Mudança Yatagayarun Cão Alcalde Cão Alcalde Falhou Fashil Falhou Fashil Precisar Behajatin ilha Precisar Behajatin ilha Ordem Ordem Polab Ordem Polab Fazer compras Metjer Fazer compras Metjer Espaço Alferr Alferr Spasso Alferr Spasso Alferr Spasso Alferr Forte Forte Quoie Amarelo Alasfar Amarelo Alasfar Amarelo Alasfar Amarelo Alasfar Lento 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 Batui Avião Macor Avião Macor Avião Macor Avião Estrangeiro 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 Lírio Zinbaq Lírio Zinbaq Lírio Zinbaq Lírio Zinbaq Umbercado Sوق Umbercado Sوق Umbercado Sوق Umbercado Sوق Rico Ghani Rico Ghani Rico Ghani Rico Ghani Vender Iubia Vender Iubia Espaço Espaço Al-Farag Espaço Al-Farag Forte Amarelo 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 Al-Far Lento Lento Bati Lento Bati Avião Matar Avião Matar Estrangeiro Ejneiro Estrangeiro Ejnebi Ejnebi Lírio Zinbaq Lírio Zinbaq Lírio Umbercado Sوق Umbercado Sوق Rico Goni Rico Goni Vender Iubia Vender Iubia Mestre Raiz Mestre Raiz Mestre Raiz Mestre Raiz Retorna Erja Retorna Erja Retorna Erja Retorna Erja Proprietário Soheb Proprietário Soheb Proprietário Soheb Proprietário Soheb Proprietário Proprietário Pugás Qubid ala Pugás Qubid ala Pugás Qubid ala Pugás Qubid ala Uralya Izan Uralya Izan Uralya Izan Orelha Idhan Ponto Nukto Ponto Nukto Ponto Nukto Ponto Nukto Estude Diracaten Estude Diracaten Estude Diracaten Estude Diracaten Sobrevivência Najah Sobrevivência Najah Sobrevivência Najah Sobrevivência Najah Rabo Thuil Rabo Thuil Rabo Thuil Rabo Thuil Mestre Raíce Mestre Raíce Raíce Retorna Erjaa Retorna Erjaa Proprietário Sohib Proprietário Sohib Kassar Kassar Mutarada Kassar Mutarada Pogar 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 Kubarada Uralha Izan Uralha Izan Ponto Nukta 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 Estude Dirasaten Estude Dirasaten Sobrevivência Najah Sobrevivência Najah Rabo Rabo Thuil Rabo Thuil Juntos Saúlian Juntos Saúlian Juntos Saúlian Juntos Saúlian Perderes Carcer Perderes Carcer Perderes Carcer Perderes Carcer Seguro É a mina Seguro É a mina Seguro É a mina Seguro Amina Carou Mucallitã Carou Mucallitã Carou Mucallitã Carou Mucallitã Metaad M-nêsf M-nêsf Metaad Mnesf Matad Mnesf Comunicar Mnacle Comunicar Mnacle Comunicar Mnacle Comunicar Mnacle Mover Mnacle Mover Mnacle 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 Questão Sual Questão Sual Questão Sual Questão Sual Fraco doise fraku doise fraku doise fraku doise braku rahchiss beratu rahchiss baratu rahchiss beratu rahchiss Juntos 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 Perderes Tarcer Perderes Parcer Seguro Émino Seguro Émino caro mucallitha caro mucallitha metade nesf metade nesf comunicar noql comunicar noql mover nuql mucall qistão sual qistão sual fraco baif baif fraco baif barato Rakhis Brato Rakhis Salve Hifu Salve Hifu Salve Hifu Salve Hifu Frio Elberd Frio Elberd Frio Elberd Frio Elberd Planeta Caucabe Planeta Caucabe Planeta Caucabe Planeta Caucabe Esta noite Hifu Leila Esta noite Havih Leila Esta noite Havih Leila Esta noite Havih Leila Cau Cau Seu Seu Semé Seu Semé Seu Semé Dinheiro Mel Dinheiro Mel Dinheiro Mel Dinheiro Mel Parece Bede Bede Pérez Bede Pérez Bede Pérez Bede Servizo Serviço El Serviço El Jodemet Serviço El Jodemet Criança Tifu Criança Tifu Criança Tifu Criança Tifu Tor Joula Tor Joula Tor Joula Tor Joula Salve Hifu Salve Hifu Frio El Barde Frio El Barde Planeta Cau Cabe Planeta Cau Cabe Esta noite Esta noite Esta noite Seu Semá Seu Semá Dinheiro Mel Dinheiro Mel Parece Bede Parece Bede Serviço El Jodemet Serviço El Jodemet Criança Tifu Criança Tifu Tor Joula 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 Atrás Mud Atrás Mud Atrás Mud Atrás Mud Perna Rosol Perna Rosol Perna Rosol Perna Rosol Conjunto Gels Conjunto Gels Conjunto Gels Conjunto Gels Cúcar Cúcar Bá Cúcar Bá Cúcar Bá Somente Mujer Somente Mujer Somente Mujer Somente Mujer Empurrar Idfá Empurrar Idfá Empurrar Idfá Telescópio 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 Baixa Esfel Baixa Esfel Baixa. Esfel. Baixa. Esfel. Brinquedo. Arruço-o-la-aba. Brinquedo. Arruço-o-la-aba. Brinquedo. Arruço-o-la-aba. Arruço-o-la-aba. Terra. Ard Terra Ard Terra Ard Terra Ard Atrás Mud Atrás Mud Perna Razol Perna Rojol Conjunto Gels Conjunto Gels Colocar Vá Colocar Vá Somente Mujerred Somente Mujerred Empurrar Idfá Impurrar Idfá Telescópio 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 Brinqued 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 Hálqa Enel Hálqa Azu Azraq Azu Azraq Azu Azraq Azu Azraq Futuður Tadfu Futuður Tadfu Futuður Tadfu Futuður Tadfu Lát fra Fálqa KContematic Lát fra Fálqa Lát fra Fálqa Feálqa Fálqa Nave espacial. Marquebetun Fadoia. Nave espacial. Marquebetun Fadoia. Nave espacial. Marquebetun Fadoia. Nave espacial. Marquebetun Fadoia. Estranho. Guraib. Estranho. Guraib. Estranho. Guraib. Estranho. Guraib. Nuvem. Ghaim. Nuvem. Ghaim. Nuvem. Ghaim. Nuvem. Ghaim. Prejuízo. Borar. Ghaim. Prejuízo. Borar. Ghaim. Prejuízo. Borar. Local na rede internet. Moucao nilkatrawinni. 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 Porcento. Nesabuhu mi-awiye. Porcento. Nesabuhu mi-awiye. Porcento. Nesabuhu mi-awiye. Porcento. Nesabuhu mi-awiye. Enel Halqa Enel Halqa Azu Azraq Azu Azraq Futuizor Tadfu Futuizor Tadfu Lado fora Filharij Lado fora Filharij Nave espacial Marquebetun Fadoiya Nave espacial Marquebetun Fadoiya Estranho Guraib Estranho Guraib Nuvem Ghaim Nuvem Ghaim Prejuízo Dorar Prejuízo Dorar Local na rede internet Moucao Moucao Nilkatrawinni Local na rede internet Moucao Nilkatrawinni Porcento Nesabuhu Miawi Porcento Nesabuhu Miawi Leve Bou Bou Leve Bou Leve Leve Bou Branco Amion Branco Amion Branco Amion Branco Amion Saltar Cofs Saltar Cofs Saltar Cofs Saltar Cofs Proppru Proprio Proprio Chasoten Proprio Chasoten Proprio Chasoten Chau Ard Chau Ard Chau Ard Chão Arde Especial Rouse Especial Rouse Especial Rouse Especial Rouse Pipa Paira tonu aroquia Pipa Paira tonu aroquia Pipa Paira tonu aroquia Pipa Paira tonu aroquia Além disso Eidon Além disso Eidon Além disso Eidon Além disso Eidon Museu Maux Album Maux 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 Mózeo Mózeo Sircum Daira Sircum Daira Sircum Daira Sircum Daira Lev Dau Lev Dau Branco Abiyad Branco Abiyad Saltar Qafz Saltar Qafz Próprio Khaçaten Próprio Khaçaten Chão Ard Chão Ard Especial Khaç 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 Pipa Pipa Ta'ira Tonuarakia Pipa Ta'ira Tonuarakia Além disso Aydan Além disso Aydan Museu Museu Madhahf Museu Madhahf Madhahf Círculo Daira Círculo Daira Daira Animado Ressum Desen Animado Ressum Mutah Har Ressum 好的 Desen Animado Ressum Mutah Har Heryka Desen Animado Ressum Mutah Har Rika Ocutar Ocultar Ocultar Socro rocha tesouras 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 mequs procurar poleb procurar poleb procurar poleb procurar poleb implorar if atrojadalan implorar if atrojadalan implorar if atrojadalan implorar if atrojadalan significar ta'ni significar ta'ni significar ta'ni significar ta'ni this support joues zafar this support jaues zafar this support jaues zafar this support jawes zafar ja'z zafar Wachnid Solitário Wachnid Febre Huma Febre Huma Febre Huma Febre Huma Desenho animado Ressumum mutaharrika Desenho animado Ressumum mutaharrika Ocultar Irfã Ocultar Irfã Rocha Sochro Rocha Sochro Tesouras Mequs Tesouras Mequs Procurar Palab Procurar Palab Implorar E fatra E fatra Jadalan Implorar E fatra Jadalan Significar Ta'ni Significar Ta'ni Pissaport Jowaz Jowaz Pissaport Jowaz Zafar Solitário Wachnid Solitário Wachnid Febre Febre Humah Febre Humah Remédio Dauá Remédio Dauá Remédio Dauá Remédio Dauá Borda Majlis Borda Majlis Borda Majlis Borda Majlis Escorrendo Vem Escorrendo Vem Escorrendo Vem Escorrendo Vem Acontecer Ya'uduth Acontecer Ya'uduth Acontecer Ya'uduth Acontecer Yahdoth Poema Qasidatan Poema Qasidatan Poema Qasidatan Poema Qasidatan Engraçado Mudhik Engraçado Mudhik Engraçado Mudhik Engraçado Mudhik Favorito Mufadbon Favorito Mufadbon Favorito Mufadbon Favorito Mufadbon Personagem Harfo Personagem Harfo Personagem Harfo Personagem Harfo Torcer Yushajja Torcer Yushajja Torcer Yushajja Torcer Yushajja Evento Evento Redef Evento Redef Evento Redef Evento Redef Remédio Dawe Remédio Dawe Borda Majlis Majlis Borda Majlis Majlis Escorrendo Vab Escorrendo Vab Acontecer Yahdoth Acontecer Yahdoth Poema Engraçado Engraçado Mudhick Favorito Mufadbon Mufadbon Favorito Mufadbon Mufadbon Personagem doo Hárf Personagem Hárf door Hárf Torcer Yushajja Torcer Yushajja Yushajja Evento Hedef Mês Ezda Mês Ezda Mês Ezda Mês Ezda Esposa Zauja Esposa Zauja Esposa Zauja Esposa Zauja Alongu Alatul Alongu Alatul Alongu Alatul Alongu Alatul Importante Mهم Importante Mهم Importante Mهم Importante Mهم Say Bidun Say Bidun Say Bidun Say Bidun Obedecer Alinsu Ya Obedecer Alinsu Obedecer Alinsu Obedecer Alinsu Ya Relatório 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 Abla Relatório Relatório Abla An Segurança Segurança Electricum 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 Cantu Rukn Cantu Rukn Cantu Rukn Miss Azza Miss Azza Esposa Zauja Esposa Zauja Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Importante Móhim Importante Móhim Sem Bidun Sem Bidun Obedecer Obedecer Alensoyá Obedecer Alensoyá Relatório Ablega-an Relatório Ablega-an Segurança 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 Selama Electricum Electricum Cahrabai-y Electricum Cahrabai-y Cantu Rukn Cantu Rukn Claudie Zeam 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 Dez 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 Facto. Hakikatan. Sunulento. Niasan. Sunulento. Niasan. Sunulento. Sunulento. Niasan. Estrada. Toríque. Estrada. Toríque. Estrada. Toríque. Estrada. Toríque. Tráfego. Harakatul murur. Tráfego. Harakatul murur. Tráfego. Harakatul murur. Tráfego. Harakatul murur. Motorista. Sá'íq. Motorista. Sá'íq. Motorista. Sá'íq. Motorista. Sá'íq. Váhíklum. Murokkabah. Váhíklum. Murokkabah. Váhíklum. Murokkabah. Murokkabah. Poukush. Qalil. Poukush. Qalil. Poukush. Qalil. Poukush. Qalil. Solta. Qutra. Solta. Qutra. Solta. Qutra. Qutra. Fumaça. Dukhan. Fumaça. Dukhan. Fumaça. Dukhan. Fumaça. Dukhan. Caso Cadoia Caso Cadoia Facto Haki-co-ten Facto Haki-co-ten Suno lento Niasan Suno lento Niasan Estrada Tariq Estrada Tariq Tráfego Haraqatul murur Tráfego Haraqatul murur Motorista Saaq Motorista Saaq Veiklo Muraqaba Veiklo Muraqaba Poukush Qalil Poukush Qalil Solta Qutra 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 Fumaça Dukhan Fumaça Dukhan Manter Ehtasad Manter Ehtasad Manter Ehtasad Mantir Ehtasad Todo Kamele Todo Kamele Todo Kamele Todo Kamele Shiaju Muma Tariq Tariq Sejaju Muma Tariq Tariq Shejaju Muma Tariq 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 Muma Tariq Ventista Dentista Árvora Chajara Importam Che Importam Che Importam Che Importam Che Ouvir Semeá Ouvir Semeá Ouvir Semeá Ouvir Semeá Aconselhar 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 Teste Achtibar Auzient Gائb Ausient Gائb Ausient Gائb Ausient Gائb Mantir Ihtasad Mantir Ihtasad Tudo Câmel Todo Câmel Cheio Mumteli Cheio Mumteli Dentista Dictiurola Sinan Dentista Dictiurola Sinan Árvore Chajara Árvore Chajara Importam Cheio Importam Cheio Ouvir Ouvir Sámi'a Ouvir Sámi'a Aconselhar Nansui'atan Aconselhar Nansui'atan Dictiurola Sinan Ihtibar Test Ihtibar Ausient Gائb Ausient Gائb T Dictiurola Sinan Obrigado.